O Senhor esteja convosco, Ele está no reino de nós, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais esta parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a espigar, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes, foi o inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos, queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele, não suceda que eu arrancades o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer ambos até à ceifa, e na altura da ceifa direi aos ceifeiros, apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, e ao trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus disse-lhes outra parábola. O reino dos céus pode comparar-se ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Sendo a menor de todas as sementes, depois de crescer é a maior de todas as plantas da horta, e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus pode comparar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Tudo isto disse Jesus em parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, a fim de cumprir o que fora anunciado pelo profeta que disse, Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo. Jesus deixou então as multidões e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram-lhe, Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os sem-feitos são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O filho do homem enviará os seus anjos, Tirarão do seu reino todos os escandalosos, E todos que praticam a iniquidade. E há um de lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. E tão justos brilharão como o sol no reino do seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Dirijo-me a todo vós, mas dirijo-me particularmente hoje a ti, Diogo, que vais ser batizado, a quem o Senhor dirige a sua palavra. O reino de Deus é esta realidade que Deus quer colocar no teu coração, e que hoje começas a experimentar pelo teu mergulho na vida de Jesus, na vida de Cristo, porque recebes em ti o Espírito Santo, o dom de Deus, esse dom que Deus sempre nos quis dar, que é a sua habitação em nossas vidas, em nossas vidas, no nosso coração. No Evangelho de hoje, Jesus apresenta-nos três parábolas sobre o reino de Deus. Elas podem ser lidas de muitos ângulos, pois uma parábola é isso mesmo. Como uma bela pintura, quem a olha, cada um tem a sua impressão diferente. Temos hoje aqui um grande pintor de Coimbra, que é o Sabuto, e portanto, olhar uma pintura é olhar, é cada um ter uma visão acerca dela, ela não nos obriga a ver todos a mesma coisa. Nas parábolas é assim, é aberta, e cada um, ao ouvir uma parábola, acolhe aquilo que consegue captar da parábola, segundo a sua própria experiência de vida. A primeira palavra era o trigo e do joio. Podemos-la ler de muitas formas, mas eu hoje leio desta forma. Deus convida-nos a não vivermos separados uns dos outros, mas a sermos capazes de viver com o diferente. porque a nossa tentação, e é muito mais simples, é tu vais para um lado e eu vou para o outro. Não é? É mais simples. Assim não temos que andar aqui a esforçar-nos para nos amarmos uns outros, para nos entendermos, e depois isto acaba mal, às tantas, ainda nos discutimos, cada um para o seu lado. Muitas vezes é isto que acontece. Ora, nós somos convidados a integrar em nós o diferente, o trigo e o joio, e quem é o trigo e quem é o joio. Na minha visão, eu sou o trigo e tu és o joio. Na visão do outro, ele é o trigo e eu sou o joio. Tantas vezes acontece assim. E, portanto, temos, quando eu ouço, por exemplo, o Bloco Esquerdo e outros partidos a defender a eutanásia, eu penso, eles são o joio. É melhor arrancá-los e mandar-los em uma hora porque eu não concordo nada com aquilo. Mas eles, quando me ouvem a defender contra a eutanásia, eles dirão assim, esse padre é o joio, eu ainda preciso arrancá-lo e tal. Claro que eu não posso concordar com as suas ideias, porventura, eu não concordo com as minhas. Mas uma coisa é não concordarmos as ideias. Outra coisa são as pessoas. É respeitarmos as pessoas e acolhê-las no nosso coração a todas. Nós dizemos na visão da paróquia somos uma comunidade orante e acolhedora. Acolher o outro é todos. Acolher a todos. Imagina, que na nossa Assembleia entrava assim uma pessoa daquelas que são um bocadinho diferentes, até na forma de vestir e que a gente via logo um és diferente. Ele vinha cheio de piercings e por toda a parte com enfim, há como alguns andam por aí com o cabelo assim pintado, muitas cores e etc. E nós olharíamos para ele e dizia assim mas quem é este estranho que hoje vem aqui perturbar a nossa a nossa unanimidade ou a nossa e ser acolhedor aprender a ser trigo e joio juntos significa dizer tu és bem-vindo pela tua diferença nós tu és filho de Deus e és nosso irmão e nós alegramos-nos que estejas que estejas connosco penses como pensares vistas como vestires tenhas a cultura que tiveres tenhas os pensamentos que tiveres nós acolhemos-te porque tu és nosso irmão e estás aqui porque há algum impulso interior talvez o Espírito Santo te tenha convidado a vir e portanto o trigo e o joio podia dizer muito mais coisas mas se não não falo nas outras parábolas e queria falar delas gostaria de falar daquela da semente de mostarda sendo a menor de todas as sementes depois de crescer torna-se a maior das plantas da horta o que chama a atenção é a pequenez da semente a sua humildade mas também a capacidade que ela traz em si de crescer no nosso orgulho e vaidade temos alguma dificuldade em conviver com a pequenez com a humildade mesmo na igreja gostamos muito mais de coisas grandiosas triunfais imponentes que chamem a atenção muito mais do que a pequenez humilde cheia daquela força escondida do testemunho no cotidiano humilde mas que ninguém vê mas que semeia bondade e humanidade em alguns círculos eclesiásticos ainda hoje se tem alguma saudade dos tempos gloriosos em que a igreja tinha poder e era a maior força da sociedade impondo as suas regras e a sua visão a todos hoje somos chamados a viver com humildade no meio da sociedade e a partilhar a nossa visão do mundo com outras visões e se queremos que a nossa visão seja convincente teremos de o mostrar pelo testemunho de coerência com aquilo que dizemos e vivemos no entanto acredito profundamente no poder desta pequena semente que Deus plantou no nosso coração e que é o seu reino quando deixamos que ela entre no nosso coração como dizia a parábola do domingo passado a semente torna-se planta que cresce tornando-se a maior planta da horta o fato de começarmos pequeninos não quer dizer que não devemos crescer a igreja é um corpo vivo e como tal é chamado a crescer porque os corpos que são vivos se têm vida crescem pois a semente traz consigo os genes do crescimento acelerado o que temos de ter cuidado é que esse crescimento não nos encha de orgulho e de vaidade e insensatez devemos permanecer sempre humildes pois o crescimento deve-se à força da semente que não vem de nós mas dele para mim e muitos de vós que estáis aqui tem sido uma alegria ter acompanhado os inícios humildes desta semente aqui lançada neste território que foi a pequena comunidade cristã de São João Batista a primeira missa que aqui celebrámos tinha 40 a 50 pessoas e é com muita ação de graças por ver que Deus está no meio de nós que nós vemos o crescimento que o Senhor foi operando nestes poucos anos Deus permita que permaneçamos sempre humildes embora a crescer pois seria infidelidade não crescer já que a semente traz esse poder e essa força a parábola do fermento completa é esta da semente de mostarda não somos chamados a crescer à parte mas a estar no meio do mundo para levar a força da semente aquela gente simples do tempo de Jesus percebia bem a parábola sobre o fermento tinha visto as suas mães tinham visto as suas mães a fazer o pão sabiam bem que o fermento fica escondido no meio da massa mas se lá não estiverem a massa não desenvolve não leveda é ele o fermento que tem a capacidade de transformar tudo é assim que Deus atua no meio do mundo Deus não se impõe de fora a ninguém como se foi a tentação que tantas vezes tivemos Deus não se obriga a acreditar nele Deus não se impõe mas transforma as pessoas a partir de dentro não domina com o seu poder mas atrai com o seu amor para o bem não força a liberdade de ninguém mas oferece para tornar a nossa vida mais bela e é assim que também nós devemos atuar se queremos que o seu reino venha é assim no cotidiano na simplicidade pelo testemunho e nunca pela imposição às vezes os pais alguns pais queixam ah senhor padre eu dei tudo aos meus filhos dei-lhe a primeira comunhão dei-lhe mande-lhes fazer aquilo tudo mas eles hoje não e tal o que é que eu hei de fazer nem vou brigar ou não 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 deves é dar testemunho deves é tentar viver de tal forma a tua fé que os teus filhos possam ver no teu exemplo ah estes meus pais verdadeiramente a fé para eles fonte de alegria fonte de vida eu gostava gostava de ter assim esta fé é isso mas nada a fé não se obriga neste tempo novo que vive a igreja no meio de um mundo secularizado e plural o futuro do cristianismo depende do nascimento e do crescimento de pequenos grupos de crentes atraídos pelo evangelho e reunidos à volta de Jesus e da sua palavra pouco a pouco aprenderemos a viver a fé de maneira humilde sem fazer muito ruído sem dar espetáculo mas a semente plantada lançada à terra vai fazendo o seu trabalho segundo o desejo de Jesus tentaremos viver como framento de vida sã no meio da sociedade como o sal que se dilui humildemente para dar sabor evangélico à vida contagiaremos à nossa volta com o estilo de vida de Jesus e radiaremos a força inspiradora e transformadora do seu evangelho isto não é sonho nem ilusão já está a acontecer graças a Deus na nossa paróquia em vários pequenos grupos que se reúnem semanalmente ou desquinzenalmente no domingo passado tivemos aqui a reunião das células paroquiais de evangelização e eram mais de 70 pessoas que testemunharam e partilharam aquilo que o Senhor vai fazendo nas suas vidas e nós podemos ver a força desta semente que vai germinando vai fazendo as pessoas no silêncio sem darmos conta mas pouco a pouco vamos vendo vidas transformadas porque Deus está lá a agir silenciosamente no coração de cada um e é isto caro Diogo que hoje vai acontecer em ti essa semente é para crescer é uma alegria ver que foste tu e eu gostei de te conhecer e que foste tu que pediste para fazer catequese para conhecer Jesus para ser batizado o Diogo é natural de Cabo Verde mas vive na Suíça com a família e hoje recebe aqui o batismo já com 13 anos de idade adolescente é bom ver a alegria que tu sentes de ser batizado ser batizado significa tornar-se filho de Deus pela tua união com o Filho Jesus Cristo que é a grande dignidade que Deus fez de nós fazer-nos semelhantes a Jesus Ele é o Filho por natureza e nós somos filhos por graça pela participação na vida de Jesus mas tu hoje podes dizer com toda a verdade e vais dizê-lo Pai Nosso que estás nos céus e hoje tornas-te de facto filho pela tua participação na vida do Filho Jesus Cristo recebes o seu Espírito santo que fica a habitar em ti como num tempo e agora não precisas procurar a Deus nas alturas nem em lado nenhum porque Ele habita no teu coração o Reino está em ti tornas-te membro de uma comunidade de fé uma comunidade grande que se estende por toda a Terra a comunidade dos discípulos do Senhor que acreditam nele que professam a fé nele e que tentam viver como Ele nos ensinou a Igreja tornas-te herdeiro da eternidade hoje recebes a vida eterna isto é a tua vida biológica que é para 70 80 ou 90 ou 100 anos que seja agora abre-se uma nova vida uma vida que já não morre uma vida que é eterna porque recebes em ti o ressuscitado aquele que venceu a morte e que partilha contigo a sua vida imortal a sua vida que já não morre e tu a partir de hoje podes dizer eu naquilo que sou mais profundo sou eterno sei que a minha vida biológica passará pela transformação da morte mas eu mesmo Diogo naquilo que eu sou como pessoa eu viverei para sempre em Deus porque ele o eterno tomou conta de mim e partilhou comigo a sua vida eterna de facto o batismo faz tudo isto e muito mais nós recebemos tudo isto de Deus que é a grande maravilha que ele nos deu vamos então celebrar o batismo e ao mesmo tempo sempre que celebramos um batismo renovemos ou pensemos em tudo aquilo que nós já recebemos e que Deus nos deu e vivemos isso em ação de graças pedindo ao Senhor que nos ajude a renovar cada dia essa graça que ele nos deu ao chamar-nos e ao associar-nos ao seu filho pelo batismo Amém